Oi, meus amores! Tudo bem com vocês, né? Finalmente apareci aqui pra fazer o tão sonhado vídeo esperado da Basic Sleek Gold, minha gente. Tô bem, bem ansiosa mesmo. Pra quem não viu, já fiz um vídeo anterior, vou deixar aqui nos cards pra vocês lá depois desse, tá? Que a Amore me deu de presente de aniversário. E sim, hoje finalmente eu vou testar ela e ver se ela realmente é tudo isso e se ela cumpre aquilo que promete pra nós. Então, bora lá, minha gente. Gente, antes de qualquer coisa, se tu não for inscrito, se inscreve, porque não custa nada pra rodar a gravidinha aí, ó. Ai, minha gente, 36 semanas eu estou fazendo quase isso. E a arte tá só crescendo, né? Mas é isso, bora pro vídeo. Então, gente, vamos lá, né? Gente, aqui é a minha Basic Sleek. Eu já tirei da caixinha, tá, ó. Vem essa aqui, eu vou gás indo por ela dentro, ó. Só que ela já está ligada, porque eu coloquei ela já aí pra pré-aquecendo, né, pra mim usar. E ela diz aqui, minha gente, que ela é bivolt. Serve tanto pra 110 como 220, tá? Então, se você quer viajar pra outra cidade, tipo São Paulo ou Rio de Janeiro, sei lá onde, você pode levar ela tranquilo. Ela é um objeto muito, muito simples de ser manuseada, por ela ser bem pequenininha, gente, ó. Você pode colocar numa mala de viagem tranquilamente. Por exemplo, pra mim, que eu vou ganhar neném, eu posso colocar na minha mala e chegar lá no hospital e fazer escova no cabelo. Então, ela é muito útil. E outra coisa que eu gostei muito dela é isso aqui, né, gente, ó. São os pontos que, pra mim, são super positivos nela, que é um cabo giratório. Porém, é um ponto super negativo, é o tamanho, gente, ó. Eu acho que ela só tem mais ou menos um metro, um metro e meio, um metro e vinte. Porque tem que ficar em cima da tomada. Se não ficar em cima da tomada, não dá pra fazer. Só se você usar uma extensão, tá? Um ponto que eu não gostei. Mas, vamos ver aqui. Ela tem cinco níveis de temperatura, minha gente. Um, dois, três, quatro, cinco. Você escolhe do menos frio ao pelando mesmo o cabelo, tá? E aqui ela fala que... Basics Liquid Gold é uma escova das queridinhas que amam a praticidade. Suas sardas dão brilho, movimento e maciez ao cabelo até duas vezes mais rápido. Reduz os danos dos fios em até 50%. Vamos ver se ela reduz mesmo, né? Porque meu cabelo aqui, ó, hein? O negócio tá bem-se feio, viu? É necessário para ter cabelo liso e sedoso sem perca de movimento natural. Então, se você quer ter cabelo liso e sedoso, sem perder o movimento natural, a Basics diz pra mim que faz tudo isso. Então, bora lá. E também, gente, ela não pode ser usada com o cabelo molhado, tá? Você tem que ter o cabelo lavadinho, porém seco. Eu já larei meu cabelo pela manhã. Agora já são quase três horas da tarde. Aproveitei que a filha foi pra escola, né? E é isso, vamos testar. Aqui ela diz que mais ou menos com 45 minutos o seu cabelo já está pronto. Na chapinha eu passo de duas horas a quase três horas pra deixar meu cabelo baixinho. Então, vamos ver com a Basics Leak, né? Eu não consigo colocar o cronômetro porque eu tô gravando com o meu próprio celular. Mas eu vou olhar a hora e vou deixar aqui na tela pra vocês. Deixa eu ver que hora que é. 3 e 50, é isso mesmo? 3 e 50, minha gente. Vamos começar e vamos ver que hora eu vou terminar meu cabelo com a Basics Leak Gold. Vai começar porque o tempo tá passando, né? Estou cansada, gente. Ficou tudo bucho. Prazer, releando a sua telinha aí, ó. Gente, cabelo eu tenho. Ó, como meu cabelo já tá lavado, ó. Você viu? Você vê, já desbaracei ele. Olha isso aqui, ó. Gente, desculpa o barulho de fundo porque tô bem de frente pra rua e tem carro passando, mas normal, né? Ó, gente. Desbaracei todo o cabelo. E agora, vamos lá, né? Vou dividir em duas bandas. Duas partes. Ó. O nível dela, gente, tem de 1 ao 5. Ó. E eu vou pôr no mais forte. Deixa eu ver. Ó. Tá vendo? Vou pôr no máximo agora. E é isso. Ela já tava quentinha porque ela já tava ligada, tá? Eu só aumentei a potência dela. Gente, e fala que ela não esquenta. A sarda, tipo assim, não pela, não queima a cabeça. E realmente, ela tá bem quente já, ó. Mas eu estou colocando a mão, ó. Ó. A onda parte que é mais quente, gente, é aqui do lado. Aqui fica muito quente mesmo, ó. Acho que se encostar aqui, pela e queima. Mas aqui no cabelo mesmo, onde vai o cabelo, não queima, ó. Então, vamos lá. Aqui diz que ela alisa em apenas uma passada, né, gente? Vamos ver se ela cumpre isso, né? Ó. Ó, gente. Alisou, mas não tanto, né? Não dá pra falar que esse cabelo tá liso em uma só passada. Ó, minha gente. Tá vendo? Mas é isso. Vamos ver. Bom, agora eu vou passar um pouco aqui no espelho e já volto com o cabelo mais passado, mais rápido pra vocês, tá? Bom, gente, parei aqui não um pouco pra tomar água, porque tá muito calor. Mas a parte que eu passei já tá ficando assim já, ó. Vou começar a passar esse lado aqui agora e vou passar com vocês pra vocês verem que o negócio aqui é real, tá? Tá bom tomar água. Olha, ó, minha gente. Tava com muita sede. E agora eu vou ficar aqui do lado, não pro espelho, porque o espelho tá aqui do lado, tá? Mas vocês me acompanham bem aí. Fique aí. Se eu dividir essa mecha aqui, ó, pronto. Ó, agora tá bom. Olha, minha gente, ó. Ó. E aí, gente, parei aqui um pouco, porque eu não tô aguentando mais o calor. Olha isso. A base que eu passei na cara saiu tudo, ó. Mas, enfim, gente, vou até fazer um vídeo pra você depois, mostrando as manchas que tá saindo em mim. Olha isso. Meu sovaco tá preto. Mas olha esse olho de cabelo, né? Ó, gente. Ó. Eu acho que em uma só passada é mentira. Sem chance. Pelo menos no meu tipo de cabelo, porque meu cabelo é cacheado. É um 3, 3, 3, 3A. Eu não sei se também tá curvatura do meu cabelo, mas eu vou deixar uma foto pra vocês. O tipo de caixa do meu cabelo, tá? O meu cabelo, ele é bem cacheadinho. Mas... Não baixa. Não baixou, né? Eu acho que não baixou. E já na chapinha eu não tenho essa dificuldade. Já estou ficando decepcionada. Mas vamos acabar pra ver o resultado, né? Talvez quando... Pra terminar eu vejo o resultado melhor. Aqui diz que em uma só passada já alisa, gente. Ó, ele tá assim. Tá vendo? Ó. Ó. Então, vamos lá. E só lembra, gente. Parece muito cabelo, mas é uma mechinha fininha. É mais volume do meu cabelo. Tá vendo? Ó. Aí diz que você pode passar ela rente a raiz, que ela não queima. E nem agride os fios. Ó. Essa daqui realmente alisou mais. Ó. Ficou bem lisinho. A parte de trás já tá mais... Eu acho que meu cabelo é um tipo mais grosso aqui atrás. Porque não alisa com uma só passada. Ó. De forma alguma. Mas é isso. Vamos passar de novo. Porque eu gosto de trepar bem mais liso, né? Ó. A parte da frente eu não tive problemas pra definir. Foi muito rápido até. Gostei. Ó. Vamos lá. Vou tebrar a orelha aqui, né? Vou tebrar a orelha aqui. Bom, gente. Finalmente. Finalizei o cabelo. E aí, Maria? Deixa eu desligar a BASIC. Desligar, tá, gente? Desligando. BASIC, SLEEK. Hoje vale a pena? Vale a pena? E aí, vale a pena, Silo? Enfim, gente. Vamos lá, né? Deixa eu desbaraçar ele pra vocês, né? Tipo... Pra gente ver agora. Vocês viram se não teve corte sem ter edição, né? Porque... A verdade tem que ser dita. Que não é publi aqui. Gente... Meu marido me deu de presente. Mas ele pagou 280. Parcelou por cinco vezes. Pra o produto ser bom. Cumprir o que ele promete, né, minha gente? Ó. E aí? De imediato, gente. A raiz tá baixinha. Ó. Não se iludem. Não se iludam. Porque meu cabelo já tem raiz baixa, tá? Meu cabelo só é alto daqui, ó. Por diante. Vou virar as costas e vou mostrar pra vocês agora. Como ficou na parte de trás. Que eu não tô conseguindo ver. Mas eu acho. Eu acredito que não é o tipo de cabelo com o movimento que eu gosto. Então, olha isso aqui. Ó. Imagina. Eu saí na rua com o cabelo desse volume. Olha isso aqui, gente. Ó. Tá com muito volume mesmo. Então... Em relação ao volume que ele disse que a Lisa em uma só passada. Deixa eu ler pra vocês, né? A Basic Sleek Gold Escova. É uma escova da queridinha de praticidade de sarda brilhante. Alisa até duas vezes mais rápido. Deixa eu ver que hora eu acabei. Que eu não disse pra vocês, né? Finalmente. Graçadamente. Realmente. O tempo foi muito, muito bom. Eu durei 45 minutos pra fazer tudo isso aqui no meu cabelo. Vocês viram que ele tava assim, né? E durou o tempo apenas 45 minutos. Então, em relação de praticidade e ganhar tempo, porque com chapinha eu ia... Acho que faz 7 horas da noite. Se fosse na chapinha, né? Mas não é. Enfim. Então, em relação, tipo, de praticidade ser mais rápida, ok. Mas em relação ao que ela lisa até duas vezes mais rápido e reduz os danos dos fios até 50%. Reduzir os danos de fios? Eu não sei porque é a primeira vez que eu tô usando, né? Mas quero a lisa até duas vezes mais rápido. No total de tempo foi mais rápido porque só durou 45 minutos. Eu estou cansada por conta do neném também, a gente. O bucho é desse tamanho, mas enfim. Mas dizem as queridinhas, as blogueirinhas famosinhas, né? Que eu só comprei mais porque eu me inspirei na Ana Lídia Lopes. Eu vou até deixar uma foto dela aqui pra vocês verem. Ela fez uma resenha e eu fiquei louca, louca, louca pela Basique. Mas eu não gostei do movimento que deu no meu cabelo porque ele tá sem movimento, ó. Tá um cabelo super alto. Só a raiz que tá baixa. A raiz tá legal, ó. Mas em relação ao volume, eu não curti. Porque olha isso. Outra coisa que eu não curti da Basique é as pontas, né, gente? Olha isso. Estão as pontas duras como se fosse um cabelo de boneca. Não sei um cabelo de verdade, sabe? Não consegui definir as pontas. Eu não sei se vocês estão vendo isso aqui que eu tô, ó. As pontas ficaram muito duras, ó. Não consegui fazer um movimento legal nas pontas. E outra coisa que eu não gostei da Basique é que ela disse que ela não queima. E realmente, gente, ela não queima as sardas aqui, ó. Mas se isso aqui... Tá até quente ainda. Se isso aqui encostar em você, essa parte aqui, ó. Queima. Queima e não é brincadeira. Queima muito mesmo. Inclusive, me queimei nos três lugares aqui na nuca. Porque quando eu fazia isso, eu fazia meio que assim, eu deitava. E quando eu deitava, ó, ela queimava bem no lugar onde ela pegava. Porque ela não queima aqui nas sardas. Ela queima aqui dos lados. Ela esquenta muito, muito, muito na região da parte de cima. Muito mesmo. Ó. Não que isso seja um problema pra mim, tá? Mas eu acho que todas as resenhas que eu vi, as pessoas falaram muito bem da Basique. E todo mundo disse que ela alisa realmente em uma sal passada. Então, gente, isso é mentira. Claro, se o seu cabelo já é liso, com certeza em uma sal passada já vai alisar, né? Mas se você tem um cabelo tipo o meu, cacheado. Meu cabelo é um 2C pra um 3A, um 3B mais ou menos. Que ele é bem cacheadinho mesmo. Deixei uma foto aqui pra vocês verificarem os cachos do meu cabelo. E eu acho que a Basique não cumpriu aquilo que promete. Porque já veio ter pessoas crespas, gente, usando ela e funcionou. Será que a minha réplica... Enfim, eu comprei aqui no site da Basique mesmo. Eu não, a Moro comprou no site da Basique mesmo. Até mandamos um e-mail pra ela pedindo devolução. Porque eu acho que realmente, gente, pro valor que eu paguei nela, ela não deixou um trabalho bem feito. No meu ponto de vista, na minha opinião. Vai ter pessoas que vão chegar aqui no comentário e falar Ah, mas eu gostei. Então tu compra. Eu não gostei. Porque ficou com muito, muito, muito volume mesmo, minha gente. Olha isso aqui, sério. Tipo... Você quer fazer um modelinho tipo assim. Olha isso. Olha o volume que esse cabelo tá. Não tá com caimento leve, ó. Tá vendo? Agora... É isso, minha gente. Isso é o que eu acho. A Basique me decepcionou um pouco. Não por conta da qualidade. Eu acho que o que mais me decepcionou mesmo foi que ela disse que a Lisa, em uma só passada, seu cabelo fica liso. O meu não ficou. Talvez porque... Por conta dos cachos, né? Que meu cabelo é cacheado. Mas se você é lisa ou ondulado, eu acredito que ela sirva perfeitamente pra você. No meu tipo de cabelo não serviu. E é isso, gente. Eu tô decepcionada, sim. Porque foi cara. A Mora me deu de presente, de aniversário. E a gente vai devolver porque eu não fiquei ratiçoeita com a compra. Por conta que a Basique mentiu pra mim. Primeiramente, ela disse que isso aqui, gente, é gold. É tipo douradinho e não é. Eu acho que isso aqui é um rosê. Olha aqui, ó. Tá vendo? As blogueirinhas, tudo que eu vejo é tipo dourado mesmo. Mas essa daqui, ela vê uma cor tipo... Tipo um gold mesmo. Como se fosse um... Um cobre, mais ou menos assim. É uma cor de um cobre. E eu não consigo enxergar aqui dourado. Se vocês conseguirem enxergar aqui dourado... Parabéns pra vocês. Mas eu, decepcionada. Agora, gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Vou passar a chapinha no meu cabelo agora. E no finalzinho agora, eu vou mostrar pra vocês... Meu cabelo com a chapinha. Pra vocês verem o quanto a chapinha baixa meu cabelo, tá bom? E é esse. Esse foi o vídeo. Enfim, eu não posso falar uma coisa que eu não gostei, né? E outra coisa que eu também... Um ponto negativo que eu não gostei muito. É em relação ao comprimento do cabo, minha gente. Ó. É mais ou menos um metro. Um metro e meio. É muito pequeno mesmo. A minha chapinha dá duas vezes maior que isso aqui. E minha chapinha, gente... E no duas passadas, meu cabelo já fica liso. E dura umas sete dias a escova, tá? Esse daqui não dura nem um segundo, né? Porque olha isso aqui. Ó o volume que já tá dando. Vocês tão vendo aí, ó. Não é birra. Não é nada contra a marca. Mas é a realidade da vida, ó. Tá vendo? Eu não curti. Mas é isso. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo, tá? Se vocês comparam a basic, se você tem um cabelo tipo o meu, cacheado. Eu recomendo você assistir bastante vídeo pra ver se realmente vale a pena. Ou se eu fiz de algum modo errado, né? Porque eu assisti tanto vídeo, minha gente. Tanto vídeo que eu acredito que eu fiz de um modo certo. Mas é isso. Esse foi o vídeo. Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo. Agora, no final, eu vou deixar um vídeo mostrando pra vocês o resultado do meu cabelo com a chapinha. Então, bora lá. Bom, minha gente. Voltei aqui agora pra mostrar pra vocês o resultado do meu cabelo com a chapinha. A minha chapinha, gente, é essa daqui, ó. Da Taif. Vai tá quente ainda. Ó. É da daqui da Taif, tá? E ela é muito boa. E ela esquenta muito. E é essa daqui, ó. Ó. Cerâmica. E ela é muito boa. Muito boa mesmo. E já percebe-se, né, minha gente? Olha isso aqui. Olha, minha gente. Veja como tá bem baixinho aos lados aqui. Ó. Atrás, minha gente. Veja. Vocês veem que meu cabelo tem valor mesmo. Ó. Mas olha o brilho desse cabelo. Agora ele tá realmente brilhoso e bem baixinho, ó. Tô mal. Gente. Gente, minha filha já chegou da escola. Já tá aqui brincando, tá? Deixa eu ver aqui com a mamãe e dá um oi pras pessoas. Vem aqui no colo de mãe. Ela falou, uau, mãe, como você tá linda. Agora me segura. Gente, daqui a pouco o Cartuzinho chega aí, né? Ai. Se inscreve no seu canal bem aqui, inscreve-se, dá um like pra ir no nosso vídeo de avó, a rainha do mero. Você gostou do cabelo da mamãe? Tá como o cabelo da mamãe? Lindo. E a maquiagem também tá linda. A maquiagem também tá linda? Sim. Obrigada, filha. Amanhã, mamãe. Eu te amo. Vai lá, vem cá, viu? Porque você é linda. Vamos ver, gente. Oi. Essa é a diferença com a chapinha. Então, eu demoro um pouquinho mais. Meu Deus, a minha tá soltando. Demora um pouquinho mais, eu demoro. Mas o resultado é esse, ó. Meu cabelo tá realmente leve, com movimento. Isso aqui, pra mim, é movimento, ó. E é um cabelo que não tá pesado, gente. E tá com brilho de verdade. E tá muito lindo mesmo. E é isso, gente. Tchau, tchau. Se vocês comentam aí embaixo, foi melhor com a chapinha, o resultado que vocês acharam? Ou com a Basics Liquid? Eu preferi, com certeza, sem dúvida, a chapinha, gente. Olha isso. Ó. Realmente deixou meu cabelo bem mais liso, ó. Aqui, ó. Sério, eu curti muito. E é isso. Um beijo, tchau. Tchau, tchau.